E ela a gente só leva da vida a vida que a gente leva Vou não sei quem, vivo não sei quando, vou não sei pra onde Prefiro acreditar que aonde a verdade se esconde Peguei o bonde andando, não tem como ir na janela ainda Mas no corredor também aviso uma aquarela linda Beleza, enfim, da obra-prima, do onipotente Se fosse pra eu ir lá pra cima, eu já ia contente Por cada vista, cada fita que eu tava presente Por cada rolê de mil que eu fiz com a minha gente Acho que hoje entendo que quase ninguém entende Que integridade vale mais do que uma corrente O que te faz beber, não é fácil, eu sei O caminho mais curto, o bem material Sem tolerância ao machismo, sem tolerância ao sexismo Sem tolerância é homofobia, é tudo nosso Não, não vou mais, esquecer, eu não vou mais Esquecer, eu não vou mais Esquecer, eu não vou mais Me angustia, ela escondida atrás das nuvens Me recorda a covardia da menina e sua alma Obscurecida pela razão que até então é responsável pela sua partida Queria a vida parada quando eu repousava em seu seio Mas nossa paz escorreu afora quando a chuva veio Lavando seus rastros, molhando meu tabaco E eu desorientado, fedendo a cachorro ensopado Na marquise me escondi pra manter aceso O que tem eu curti, o que não adiantou Pois se apagou quando a cinza bate, caralho E nada mais me deixa desconsolado Além de um coração partido e um cigarro apagado E um cigarro apagado Esta empatia me lembra o dia que fui até sua casa Cantei fervorosamente nossa canção Mas você não...